Por que você sempre se esconde por trás das palavras que diz para mim? Por fora parece uma coisa, mas sei que por dentro não é bem assim. Você sempre muda de assunto, quando lhe confesso uma forte atração. Você não me olha nos olhos, se falo que amor fica olhando no chão. Acho que você tem medo de se entregar a uma nova paixão. Alguém deve ter magoado o seu coração. Sei que você já sofreu, mas estou apaixonado. Quero te amar de verdade e viver ao seu lado. Para de sofrer, sai dessa aflição. Quero ganhar teu amor, toda a sua emoção. Para de sofrer, sai da solidão. Dá uma chance pro seu e pro meu coração. Por que você sempre se esconde por trás das palavras que diz para mim? Por fora parece uma coisa, mas sei que por dentro não é bem assim. Você sempre muda de assunto, quando lhe confesso uma forte atração. Você não me olha nos olhos, se falo que amor fica olhando no chão. Acho que você tem medo de se entregar a uma nova paixão. Alguém deve ter magoado o seu coração. Sei que você já sofreu, mas estou apaixonado. Que você já sofreu, mas estou apaixonado. Quero te amar de verdade e viver ao seu lado. Para de sofrer, sai dessa aflição. Quero ganhar teu amor, toda a sua emoção. Para de sofrer, sai da solidão. Para de sofrer, sai da solidão. Dá uma chance pro céu e pro meu coração. Para de sofrer, sai dessa aflição.